Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Arquicad 22. Ao iniciar um novo projeto, o Arquicad vai solicitar de você algumas definições. Clicando aqui, você vai ter a opção do template Arquicad 22, que é o último template que a Graphsoft criou com todas as configurações e de acordo com as normas, tudo para facilitar a vida do arquiteto. Tudo que você precisa fazer é apenas projetar, não se preocupar com as normas. Então, Arquicad 22, você vai criar um novo. Ele vai abrir aqui algumas informações sobre o que tem de novo dentro da versão 22. Aqui você pode fechar e aqui nós teremos a área de trabalho. Nessa aula, vou apresentar para vocês a interface dessa versão. Da versão 20 e 21 para essa versão 22, o Arquicad ele apresenta mais ou menos essa cara, tá? Aqui em cima nós temos os menus, onde temos algumas funções de colocar objeto associado, colocar desenhos externos, que nós vamos aprender. A parte dos menus de gestão de biblioteca. Aqui temos algumas outras funções, tá? Menu visualização, modelagem, documentação, opções, teamwork e as janelas, tá? E aqui temos a guia ajuda. Se você digitar qual ajuda que você precisa, alguma informação vai aparecer para você. Não vou passar todas as informações deste menu, porque, obviamente, nós não estamos trabalhando num projeto ainda, então, não seria muito produtivo da minha parte ficar mostrando esses menus. Nós vamos mostrar ele conforme o projeto for pedindo, tá? Depois, aqui embaixo, nós temos esse outro menu, que tem mais algumas outras funções de métodos de seleção, que nós vamos ver. Aqui, na lateral esquerda, nós temos três outros menuzinhos, que tem o de modelagem, onde estão localizados os ícones das ferramentas de parede, tá? Vou até abrir aqui, você pode abrir. E ao abrir, você vai visualizar o texto de cada uma delas. Se você achar que é necessário manter aberto o menu, é só clicar e arrastar para a direita. Caso contrário, é só mantê-lo fechadinho aqui, que só o ícone já é suficiente para a gente identificar. Qualquer coisa, é só passar o mouse por cima, assim, ó. Só passar o mouse e deslizar, não tô nem clicando, tá? Então, aqui eu tenho a ferramenta parede, a ferramenta porta, a ferramenta janela, a ferramenta pilar, viga, laje, escada, guarda-corpo, cobertura, membrana, carabóia, parede, cortina, morf, aqui a ferramenta objeto, aonde a gente acessa a biblioteca, a ferramenta zona e a ferramenta malha. Você reparou que alguns deles abrem uma setinha, certo? Quando essa setinha abrir, vai aparecer algumas informações aqui pra você, tá? A primeira delas é essa caixa de diálogo, essa janela, onde mostra algumas informações sobre tipos de parede, as composições que fazem parte de cada tipo de parede. Se você observou, aqui em cima abriu automaticamente um navegador. Se você utilizar o scroll, né, essa bolinha do meio do mouse, pra cima e pra baixo, você vai ver que ele tem mais informações a serem exibidas. Essa caixa de diálogo corrente, ela está disponível pra maioria das funções. E quando chegar no momento apropriado, eu vou explicar cada uma delas. Veja o menu de modelagem de porta. Aparece algumas portas aqui, que já fazem parte do template do ArchiCAD. Para janelas também, vários tipos de janelas. E assim por diante. A próxima barra de ferramentas que nós temos aqui, é a de documentação. A de modelagem consiste em todas as ferramentas necessárias pra você criar um modelo 3D em si. E a documentação é sobre as informações que você pode lançar nesse modelo. Como cota, cota de nível, texto, a ferramenta rótulo pra você puxar linhas de chamada, trama, linha. A trama é como se fosse a nossa hachura, se a gente fizer uma correlação com o AutoCAD. Linha, linha simples, no ArchiCAD também nós temos a opção de um menu de linha simples. Círculo, polilinha, ferramenta de desenho, a ferramenta de corte, a ferramenta de elevação. A ferramenta de elevação interior, a ferramenta de folha de trabalho, ferramenta detalhe e ferramenta de alteração. Todas essas funções, elas correspondem à documentação, o registro do desenho. Logo abaixo, nós temos a barra mais, que possui algum elemento de grelha, ferramenta de terminação de parede, janela de canto, lâmpada, cota radial, cota de ângulo, speline, ponto quente, figura e câmera, tá? No momento adequado, eu vou mostrar pra vocês como utilizar cada uma dessas ferramentas. Muito bem, então, aqui em cima nós temos esse menu, logo aqui abaixo nós temos essa barra de ferramentas e essa barra de ferramentas aqui, né? Que ela meio que flutua no scroll. E essa primeira, e esse primeiro menuzinho aqui que nós temos aqui em cima, ele tem as funções, né? de desfazer, que é o ctrl-z, e o de refazer, tá? Temos alguma aqui, uma outra função de pesquisar, copiar e captar parâmetros, mais ou menos, como o MA do Arquicad, linhas guias, tá? Que tá aqui, ó, você pode utilizar as linhas guias. Temos também outras funções, como os vincular grelha, rastreamento de imagens, que nós vamos ver logo, logo, que é muito interessante pra gente. Vínculo de elemento, a ferramenta medir, né? Que equivale ao dist do AutoCAD, definir origem, cortar, dividir, tá? Esses aqui nós vamos ver bem na prática como ele funciona, tá bom? Então, de forma geral, em cima nós temos esses ícones principais, né? Essas ferramentas principais. Nós podemos adicionar novas ferramentas também, vindo aqui em janelas, barra de ferramentas, e acionar algumas ferramentas aqui. Você pode deixar todas abertas, caso você queira, tá? Mas, eu não acho muito produtivo encher a sua tela, dependendo do tamanho do monitor que você está utilizando. Então, eu vou acionar essas ferramentas conforme a gente vai precisando. Aqui embaixo, nós temos um outro menuzinho, tá? Aqui nós temos o zoom, você pode fazer um zoom alt, aumentar, né? Ou centralizar o zoom na tela. Abrir um zoom, né? Ou diminuir. O scroll do mouse também faz esse serviço pra você. Ele aumenta e diminui conforme você manipula essa bolinha central do seu mouse. Aqui embaixo, nós temos a definição da orientação do seu desenho. Se ele vai ficar em 90 graus, 180, tá? E aqui a escala do seu desenho. Qual a escala que nós estamos trabalhando? Esse template do ArchiCAD, que o ArchiCAD já disponibilizou pra você, ele tem a opção das escalas já configuradas para você. Seguir, nós temos aqui o local onde você define os vegetais, tá? Nós vamos ter uma aula só sobre como você criar os seus vegetais. Os vegetais, na verdade, eles correspondem aos layers, tá? Cobertura, cota, definição de figura, forro, iluminação. Então, os layers que você utiliza no AutoCAD, você vai criar aqui nesta área. E ele vai estar relacionado com uma combinação de vegetais que nós vamos ver numa aula específica. Nesse outro aqui, nós temos a visualização de estrutura. Se eu quero que meu elemento seja exibido completo, sem acabamento, apenas com núcleo ou núcleo de elementos estruturais. Aqui são as canetas e as cores. Temos algumas configurações de canetas para a escala, já que já veio pronta do template 22 do ArchiCAD. Então, nós temos aqui, ó, o padrão ArchiCAD default, que você encontra, é todo coloridinho. E os outros são no preto e branco, com alguma área aqui. Nós vamos ter uma aula só sobre canetas, mas pra frente. A seguir, nós temos aqui em opções de visualização do modelo. São algumas configurações que você atribui a cada elemento dentro de cada fase do projeto. Também será visto mais pra frente. E aqui, a sobreposição gráfica. Alguns elementos que você pode configurar, algumas regras de sobreposição gráfica, que a gente também vai ver mais adiante. Aqui são os filtros de renovação, que correspondem às plantas de demolição, nova construção e planejado. E aqui abaixo, onde está situado qual que é a unidade de medida que você está utilizando. Nós estamos utilizando o template Metro, né? Que é o template de acordo com a NBR 6492, de representação de desenhos de arquitetura. Nesse template, nós temos algumas configurações que já foram atribuídas. Você pode verificar essas informações em opções, preferências do projeto, unidades de trabalho. Então, aqui nós temos a unidade de medida, número de casas decimais, unidade de áreas também, com o número de casas decimais e duas após a vírgula, volume e ângulo. E a unidade do layout, que está em milímetro, tá? Essas configurações, elas já estão prontas para serem utilizadas. Caso você queira modificar, é só acessar, então, aqui a área de opções, preferências do projeto. À sua direita, bem aqui escondidinho, está o nosso navegador de projeto. Você clicando na setinha, ele vai mostrar uma estrutura de raiz, que vai mostrar quais são os pisos, os cortes, elevações e outras especificações de planta. Este é o mapa de projeto. Preste bem atenção nos nomes desses três símbolos. O próximo é o mapa de vistas, tá? O mapa de vistas, ele está ligado automaticamente ao mapa de projeto. Tudo que você desenvolver como modelo e planta, será salvo na área de mapa de vistas. Para logo em seguir, vir para o livro de layouts. O livro de layouts é onde você organiza o seu projeto já nas pranchas de impressão, que a gente chama de pranchas mestres. Então, nós temos aqui a prancha mestre em A4, retrato, A4, paisagem, A3, paisagem. Tudo isso é a configuração padrão do Arquicard. Para sair, é só clicar fora, tá? Você pode reparar que o Arquicard, ele vai abrindo aqui janelas, tá? Esse primeiro corresponde à área onde será feito o seu projeto, onde você vai desenhar, vai projetar. E essa área corresponde a essas quatro vistas, que são as vistas que o Arquicard já deixa e são configuradas automaticamente, tá? Aqui, ó, elevações, elevação automática. Então, tudo que você desenhar aqui... Quando você vier aqui em elevações, vai aparecer aqui automaticamente. E ela vai ficar salvo aqui. Você pode fechar, caso assim você deseje que não vai ter problema nenhum. O que você não pode fazer é apagar essas configurações. Aqui você pode mexer e fechar tranquilamente, tá? Aqui nós temos a área do 3D. Se você digitar O no teclado, e não precisa ser seguido de Enter, e com o botão esquerdo do mouse trabalhar a orbitação do seu desenho, você vai ver toda a estrutura 3D já montada a partir do 2D. Essa aqui é a maravilha da modelagem, né? O poder do M do BIM. Você também pode acessar o 3D automaticamente pela função F5, tá? Se aqui estiver fechado e você quiser acessar, é só você apertar o F5. Caso contrário, você tem que vir aqui no mapa de projeto e clicar em 3D perspectiva cônica genérica ou perspectiva axonométrica genérica. É só clicar duas vezes com o botão esquerdo no mouse. E vai abrir o 3D automaticamente pra você. Nessa área também serão exibidos as folhas de trabalho, detalhes, tá? E outros desenhos que você for desenvolvendo e ir salvando aqui no mapa de vista e no livro de layouts. Se você notar aqui, ó, do lado esquerdo, levemente à esquerda, você vai ver que existe um pequeno navegadorzinho que vai te mostrar algumas opções. Mostrar navegador, tá? O navegador vai ficar aberto aqui, fixo, pra você. Depois tem o mostrar organizador, que ele vai mostrar aqui de forma flutuante pra você o organizador de vistas. E depois tem o mostrar gestor de desenhos. Ainda não tem nenhum desenho, porque esse desenho é um template vazio. E depois tem o mostrador de gestor de alterações. Também você pode trabalhar com ele de maneira flutuante, de acordo com o seu gosto e a necessidade do andamento do seu projeto. Tá ok. Não quero trabalhar com esse navegador aberto. O que eu posso fazer? Venho aqui e clico em esconder navegador. E ele volta para essa situação inicial. Ah, não posso esquecer daqui embaixo também, ó. Aqui embaixo existe uma área de diálogo entre o programa e você, tá? Que para alguns comandos, ele existe alguns passos. Selecione, clique, dê enter. Ele vai conversar com você aqui embaixo. Bom, dito isso, já dá pra gente começar a trabalhar outras informações dentro do Arquicat. Veremos isso na aula a seguir. Obrigada.